Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim ensinar 5 truques para você usar no seu iPhone. Então, vem comigo! Esse primeiro truque pode parecer besteira, mas a gente sabe que a bateria do iPhone vive acabando. Por isso, você deve entrar em ajustes, bateria e ativar o modo pouca energia. Assim, dessa forma, ele economiza bastante bateria e tem me ajudado mesmo. Por exemplo, a Siri fica desativada, que é algo que eu não utilizo com tanta frequência. Então, eu acho essa dica bem bacana. Esse truque é um truque muito simples da calculadora, mas que poucas pessoas conhecem. Se você digitar algum número errado, basta arrastar para o lado para apagar. Você sabia que é possível passar arquivos para outra pessoa que está próxima de você sem nem usar a internet? Temos a opção Airdrop, que é super simples de ser usada. Você entra nas suas fotos, por exemplo, clica em salvar arquivos e vai ter a opção Airdrop. O celular que estiver próximo a você vai aparecer ali, você clica em cima e transfere os arquivos na maior facilidade. Você está cansado e quer tirar um cochilo? Você sabia que a Siri pode te acordar? Veja como é simples. Me acorde daqui a uma hora. Seu alarme da 5 está ativado. Você está com pressa e precisa carregar o seu celular rápido? Olha essa dica, pessoal. Ative o modo avião. Basta arrastar a tela para cima e clicar no aviãozinho. E pronto, meus amores!